Flagra de Nicasio em alface e desabafo Cera, a madrugada do BBB 23. Mais uma formação de paredão mexeu com os ânimos da casa do BBB 23, Globo, na 13ª Berlinda. Bruna Grifal, Fred Nicasio e Ceraline enfrentam voto popular, o mais votado deixará o reality na noite de terça-feira. Ao longo da madrugada, após a votação que colocou fogo no parquinho, os brothers reveram conversas sobre suas alianças e não pouparam críticas aos rivais. Confira os destaques da noite abaixo. Após ser indicado direto pelo líder Ricardo ao paredão, Fred Nicasio conversou com o Domitila e alertou a sister sobre o biomédico. Nicasio, é bom que o Brasil vê quem ele é. Vê como ele ganancioso, incapaz de receber confiança. Se eu estivesse imunizado, ele votaria em você, Domitila, antes de votar na Bruna. Para de ser trouxa. Domitila, eu sabia que isso poderia acontecer um dia, que a gente conversou, mas eu não imaginava que seria tão rápido, sabe? Depois que falou mal de Ricardo, Nicasio ouviu o rival conversando sobre ele com Aline e o Irley. Amanda, Bruna e Larissa no quarto deserto. Na ocasião, o médico abriu a porta do cômodo e deu um flagra no rival. Rindo, Nicasio afirmou, só vem ver a cena. Que cena, hein? Em seguida, Nicasio teve uma conversa com Seraline e disse a sister que Ricardo está usando como escudo no jogo. Nicasio, ele te coloca na frente, te tem como uma abertura de portas para conseguir acessar outras pessoas. Para que essas pessoas não votem nele. Com isso, ele garante que você não vote nele e também que as pessoas que têm afeto por você não votem nele automaticamente. Do outro lado da casa, Bruna confrontou Cesar Black pelo fato do brother ter votado nela na última formação de Paredão. A atriz questionou se o biomédico havia combinado os votos com o fundo do mar. Cesar, não perguntei. Mas não foi coincidência, imaginei que eles votariam em você para salvar a Sera. As suas aliadas, Bruna disparou, o que ele ainda está fazendo dormindo aqui, no quarto deserto? Meu Deus do céu! Ele muito sem noção. Mano, por que ele não vai dormir com a Sera como as amigas dele? Após ouvir das integrantes do quarto deserto que não se posiciona, Sera criticou o jogo de Aline. Amanda, Bruna e Larissa em conversa com seus aliados. Sera, elas ficam acusando o meu jogo de não ter posicionamento. Eu fiquei fazendo uma comparação de quando eu tive que fazer alguma coisa, enquanto elas não fizeram nada. Sera, depois de 74 dias de jogo elas decidiram acampar no Bigfone, eu já tinha atendido. Enquanto elas estavam deixando de levar pessoas no jogo da discórdia por se acobertarem outras pessoas. Eu estava lá me expondo e me colocando pessoas no Paredão. Em um papo com suas aliadas, Nicásio fez uma promessa para caso consiga se salvar do décimo terceiro Paredão. Nicásio, se eu ficar, meu amor. Vamos ter um babado para a terceira temporada de Fred Nicásio. Vamos ter um novo enredo para gerar bafafá aqui dentro. E aí o pau vai quebrar. E BB23, quem já foi eliminado do reality show? E aí o pau vai quebrar.